E aí dinolocos e loucas, aqui é o Gui e hoje estou de volta com mais um dinossauro novo da minha coleção que no caso é daquela leva de 5 dinossauros que o Dreadnoughts acabou sendo incluído ali no meio devido ao imprevisto aí que eu adquiri ele na coleção mas esse dinossauro de hoje está incluso naqueles 5 que eu tinha falado pra vocês e inclusive como eu sempre falo, ele está disponível na loja Dinoloco também então se você quiser o seu é só clicar no link da loja na descrição que você vai encontrar ele por lá e vários outros também e agora eu vou mostrar para vocês também mais alguns dinossauros que eu tenho na loja tem bastante dinossauro e só para vocês verem aqui também como vocês podem ver o Dinomundo foi desmontado até esse é um dos motivos aí para não estar tendo vídeo do Dinomundo a grama está até ali ainda mas fiquem tranquilos porque logo logo vai ter mais vídeos do Dinomundo eu só estou me ajustando aqui porque eu estou com muita coisa para fazer esses dias mas logo logo eu garanto para vocês que vai ter mais vídeos com as aventuras do Dinodino dos dinossauros batalhando e muito mais mas agora vamos ver o que tem disponível na loja para vocês e como vocês podem ver, temos Teresinossauro, temos Tupandáctilo, temos Elastrohaptor que esse aqui é o... não, Elastrosauros, eu sempre confundo esse aqui com Elastrohaptor Elastrosauros, o Austrohaptor, esse aqui inclusive é o último temos o que também, Chumonhanossauros Piatiniscaisauros, dois nomes bem diferentes mas são bem interessantes o Notossauros que já apareceu aqui no canal e já vendemos alguns também o Cronossauros que todos vocês gostam o Leuclorodon também, dois répteis marinhos bem da hora e temos mais um réptil marinho que é o Pleisiosauros aquele mais simplesão, mas ele é bem grandão ele equipara o tamanho do Mosasauro tranquilamente temos também o Indoraptor aí temos, na verdade aqui a gente tem quatro tipos de T-Rex a gente tem um T-Rex de Dominion, um T-Rex da Dino Escape temos aqui o T-Rex da Dino Truckers e temos o T-Rex da Ramon Collection então é só você escolher o seu T-Rex se você estiver procurando um e além disso, para ir contra o T-Rex nós temos também um Spinosauro no momento eu tenho só um mas está para chegar mais um monte vai ter um momento aí que eu vou ter um exército de Spinosauros está para chegar uns 15 mais ou menos, uns 15, 20 aí então vai ter vários Spinosauros aí para coleção e essa aqui é os dinossauros meus se vocês podem ver aí tem o Spinosauro, tem o T-Rex tem dois T-Rex aqui, tem três T-Rex tem os três esse aqui é o da Ramon Collection como vocês podem ver, ele é super articulado, é bem legal tem o Gignotossauros, o Apatossauros o Carnotauros ali no fundo o Alossauros que inclusive tem na loja aqui também para quem quiser o seu e temos também o Velociraptor da Ramon Collection para quem quiser o seu também e ele é bem da hora eu tenho na coleção aqui, mas está ali embaixo mas agora chega de enrolação né e vamos ver o novo dinossauro que eu vou mostrar para vocês aqui porque ele é bem legal e eu estou bem ansioso para ter ele na coleção porque ele vai ser um baita de um rival para os Velociraptors tanto ele como o próximo que está para aparecer aqui no canal e esse é o dinossauro de hoje é o Chuanhanossauros que não tinha aparecido no canal ainda estava bem ansioso para ter ele porque ele é bem bonitão ele não é tão grande como os outros como o Mosasauro, o Cronossauros o como falam, o Triceratops aqueles outros maiores que fazem som mas ele é muito bonitão vocês podem ver pelos detalhes e como vocês podem ver ele tem pena aqui em cima também achei bem legal a Matel lançar alguns dinossauros que tenham penas inclusive o Pyrohaptor é um dos que eu estou louco para conseguir para a coleção e eu vi que na Dino Truckers ele vai ter também então logo logo pode ser que eu traga um Pyrohaptor para a coleção também então esse aqui é ele, está na caixa a caixa é essa tem todos os dinossauros que eu já mostrei o Tupandáxilo ele no caso foi uns ele no caso foi anossauros um motossauro que está aqui também e o Piat Miskai Sauros que como vocês podem ver está ali atrás mas ele já vai aparecer aqui no canal também ele vai ser o último dessa leva de 5 dinossauros que eu adquiro para a minha coleção mas agora vamos libertar esse bicho da jaula porque ele está doido e vai fugir e como vocês podem ver ele tem um tamanho aproximado do Velociraptor é 12 Velociraptor da tela como você pode ver ele está bem travado aqui nesse plástico e ele foi liberado esse bichão aqui foi liberado da jaula dele ele é bem articulado, ele é bem bonitão o material é muito bom a caixa dele mexe também tem um giro de 360 graus como vocês podem ver mas ele é bem legal então eu gostei pra caramba dele o detalhe assim o detalhe no rosto dele aqui olha esse preto com esse cinza eu achei que combinou bem ele destaca muito bem na coleção e esse marrom ainda faz ele destacar mais ainda e como vocês podem ver aqui eu tenho a marquinha ele tem o DNA também para quem quiser pegar o DNA está aí depois é só você pausar que você consegue pegar o DNA da sua coleção do Jurassic World Packs então como vocês podem ver ele tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 articulações contando com a boca e com o pescoço então ele tem as mesmas articulações que o Velociraptor como eu disse e provavelmente o Piacomis Kaisaurus tem a mesma coisa também que ele é atrás no caso então ele é bem bonitão e agora vamos comparar ele com os outros dinossauros aqui no canal inclusive os que eu já mostrei aqui esses dias o Pandactyl, o Notossauros e o Baby Brachiosaurus também e esse é um que eu não tenho na loja mas eu tenho ele na coleção porque eu achei ele bem bonitinho e eu percebi que ele é bem raro também de se achar e quando ele vê aqui junto com os dinossauros do meu fornecedor eu aproveitei para pegar ele para mim mas então vamos mostrar aqui o Tupandactyl como vocês podem ver aqui o Tupandactyl o Tupandactyl é aquele negócio o corpo dele é pequenininho só que a envergadura das asas por mais que elas estejam curvadas acaba fazendo ele ficar maior que os outros dinossauros desse pack perigo esse pacote perigo aqui no caso mas ele é bem bonitão e essa crista dele aqui também deixa ele bem alto como vocês podem ver ele está com a boca no chão e bate aqui na boca do Sun Anossauros essa crista dele é bem altona o Sun Anossauros ele é bem grandão entre uma luta entre esses dois eu não sei não acho que o Tupandactyl ganhava o que vocês acham? comente aí para eu saber o que vocês acham que ganharia em uma luta dessa aqui será que o Tupandactyl será capaz de levantar ele do chão? comentem aí agora eu vou mostrar aqui o Notossauros é o outro dessa letra do pacote perigo como vocês podem ver ele é bem grandão o Notossauros ele é muito lindo ele é um que estava doido para pegar ele para a coleção inclusive muita gente quer ele para a coleção então quem quiser é só dar uma conferida lá na loja eu mesmo estava doido para pegar ele para a coleção porque ele é mais um réptil marinho e eu gosto bastante dos animais marinhos eu percebi que muitos inscritos gostam também porque eles são bem diferentões é difícil de se achar e esse aqui eu achei bem legal ele é muito bonitão a aparência os detalhes e da mesma forma o Chone Anossauros tem uns detalhes muito bem feitos também principalmente as penas as penas ficam bem marcantes nele como vocês podem ver o tamanho dos dois em questão de altura claro que o Chone Anossauros ganha porque ele é um um terópode tamanho do Glossy Rápido mais ou menos enquanto que o Notossauros ele já tem o corpo mais rastejante como um lagarto mesmo mas mesmo assim ele consegue ser quase tão alto como o Chone Anossauros porque o pescoço dele como vocês podem ver ele é bem grandão é bem comprido na verdade e ele quase que passa o Chone Anossauros na cabeça aqui por causa do pescoço então como vocês podem ver esses dois aí tem uma altura tem um tamanho bem considerável só que o Notossauros ele é mais corpulento que o Chone Anossauros como vocês podem ver os dois são bem da hora mas o Notossauros é mais grandão não sei quem que venceria em uma batalha só acredito que o Chone Anossauros poderia ganhar por causa da versatilidade dos movimentos dele mas agora vamos mostrar o último dessa leva de pacote de perigo que eu já abri aqui que é o Baby Brachiosaurus esse aqui com certeza seria uma vítima para esse Chone Anossauros aqui que é praticamente um raptor cheio de penas também ele tem uma clina aqui em cima também em preto diferente dos raptores mas o rosto dele tem um formato bem diferente dos raptores mas como eu disse com certeza esse Chone Anossauros ganharia em uma batalha entre ele e o Baby Brachiosaurus porque o Baby Brachiosaurus seria uma vítima apenas e se você acha que o Baby Brachiosaurus seria alguma chance comente aí porque eu quero saber se você consegue criar uma teoria muito louca a ponto do Baby Brachiosaurus vencer esse Chone Anossauros aqui mas agora esses aqui são os dinossauros que eu mostrei aqui que eu fiz a comparação com os Chone Anossauros e eu vou comparar ele agora com o Velociraptor porque acredito que muita gente tem e dessa forma vocês vão ter uma noção melhor do tamanho porque às vezes muita gente não tem esses dinossauros que eu comparei aqui então ó esse aqui é o Velociraptor de domínio que eu já vendi lá na loja eu tinha 10 para vender na loja que acabaram já esse aqui é o Velociraptor de domínio e como vocês podem ver ó o tamanho dos dois é bem aqui parado só que o Chone Anossauros ele é mais equilibrado você consegue ver ó que a questão de equilíbrio o Chone Anossauros ganha para você deixar o Velociraptor em pé estático né pelo menos o meu não sei o de vocês eu preciso erguer ele um pouquinho mas em questão de tamanho o Chone Anossauros ganha porque vocês podem ver ó que as costas dele ó é mais alta que a do Velociraptor é bem mais alta que a do Velociraptor as pernas as costas até a cabeça a cabeça dele ó comparando a cabeça para vocês verem ó a cabeça do Chone Anossauros renome é gigantesca perto do Velociraptor então como vocês podem ver aí que em uma batalha entre esses dois com certeza o Chone Anossauros poderia levar essa batalha por ele ser mais forte né fisicamente que o Velociraptor mas e aí qual desses dois você acha que levaria essa batalha comente aí também eu quero saber e agora no próximo vídeo nós teremos esse Piatinho Sky Sauros bonitão aqui lindão aqui no fundo ó como vocês podem ver e ele é grandão também ó só já antecipando para vocês eu acredito que ele tem o tamanho aí do Chone Anossauros mesmo e eu acho até que ele também levaria uma batalha entre o Velociraptor e ele mas isso aí vamos deixar para o próximo vídeo não é mesmo mas então é isso Tinha Louca Tinha Loucas hoje eu apresentei para vocês o Chone Anossauros o mais novo dinossauro da coleção também e como vocês viram ele é bem bonitão e como eu disse ele também está disponível lá na loja de Noloco junto com todos os outros que eu mostrei aqui o Tupandáctilo e o Notossauros também como eu falei só o B e o Brachiosauros que não tem lá na loja o restante eu tenho todos então todos esses aqui ó tem lá na loja disponível para você adquirir o seu inclusive até o Piatinho Sky Sauros que sai no fundo também mas então é isso Tinha Louca Tinha Loucas esse foi o novo dinossauro do canal e eu espero vocês no próximo vídeo e se preparem porque esse ano vai ter vários vídeos de batalhas de dinossauros aventuras com o Dinodino e muitos dinossauros novos para a coleção também então é isso Tinha Louca Tinha Loucas eu espero vocês no próximo vídeo fui